Na sexta-feira, quanto é o aliado do senhor, o deputado federal? Eu vi, primeiro a fotografia do dinheiro, de uma senhora que alugava 12 mortes, o celular. E também a impressão de não usar a verba do gabinete antes de ser deputado. Não precisa de ação. Só tem em cima da direita, em Flores que não tem nada. Mas não está colando mais esse tipo de ação. E caiu para avaliar com o mesmo ministro do Supremo. Sempre ele, sempre o mesmo. A equipe pretanã é de hoje. O TSE se comportou com o partido político nas minhas eleições. Não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Nem fazer live, fazer de casa. O TSE fez uma campanha para jovem tirar títulos, gastou uma fortuna. O jovem, 70% no mínimo, vota na esquerda. Foram 4 milhões e meio de novos eleitores. Esse que foi o TSE, derrubando páginas. Empresários e golpistas. Só para derrubar, tirar do ar a página do Luciano Hang. Agora o X também, saiu do ar até o primeiro turno. Prejudicou bastante a gente. Eu deixei de me contactar com 14 milhões de pessoas. As eleições agora municipais. E aí E aí